Olá, sou a professora Josiane Aparecida Maramal do Levi. Sou responsável pela disciplina Seminários Temáticos em Educação 3. Esse vídeo trata do vídeo de abertura. Bem, eu sou doutorando em Ciências da Educação, mestre em Educação, especialista em Administração Escolar e em Psicopedagogia, e licenciado em Pedagogia. Tudo bem? Queridos alunos, vou apresentar a disciplina Temáticos em Educação 3. Peço que observem cada detalhe das orientações, pois servirão para o sucesso de cada um de vocês. Bons estudos! Aqui é o plano de ensino. O que diz a Ementa? Fala sobre a orientação sobre a prática investigativa aplicada ao ensino de Química no ensino médio, com vista à compreensão do cenário educacional do Estado e do município. E a elaboração de planos de gestão educacional e do ensino nessa etapa educacional. O que diz o objetivo geral dessa disciplina? Diz que precisamos identificar, através dos fundamentos básicos do ensino de Química no ensino médio, através dos conteúdos de Química Orgânica e a percepção da educação estadual, para a contribuição da formação para o trabalho. Aqui estão os conteúdos. Nós estamos divididos em quatro unidades. A unidade 1 fala sobre a construção do conhecimento de Química em sala de aula. Objetivos específicos. Refletir criticamente sobre o processo de construção do conhecimento nos dias atuais. Na unidade 2, nós temos como conteúdo conceito e tipos de pesquisas que podem ser realizadas em sala de aula. Objetivos específicos. Perceber a importância da prática do ensino em laboratório como ferramenta de aprendizagem. Na unidade 3, nós temos o papel docente no processo ensino-aprendizagem e seus desafios. Objetivos específicos. Reconhecer a importância do papel do professor na produção do conhecimento e seus desafios. Conteúdos da unidade 4. Interdisciplinaridade. Uma ferramenta necessária na pedagogia da Química. Objetivos específicos. Compreender a importância da interdisciplinaridade no processo ensino-aprendizagem. Sobre os procedimentos de ensino. Será realizado através de participação em atividades presenciais. Estudos de material disponibilizados. Os vídeos. As aulas expositivas em vídeos. Resolução de atividades no ambiente virtual de aprendizagem. Resolução de avaliações presenciais. E seminários. As avaliações estão também divididas conforme as unidades. Nós temos a unidade 1, 2, 3 e 4. Como é a avaliação da unidade 1? Atividade de envio único. Análise do vídeo sobre qual a principal falha do ensino de Química no ensino médio. Da unidade 2, atividade prática, arquivo único. Verificação através da pesquisa para saber se a prática é utilizada na escola como parte do processo de ensino-aprendizagem e como é realizada. Na unidade 3, atividade prática, arquivo único. Observação e construção de relatórios sobre os desafios enfrentados pelos docentes no ensino da Química. Unidade 4, atividades prática, arquivo único. Observação e registro de uma aula por meio de imagem e relatório, com o objetivo de verificar a presença da interdisciplinaridade no ensino médio. Avaliação da unidade 1. Como é que ela vai acontecer? Atividade de envio de arquivo único. Análise do vídeo 1. Sobre qual a principal falha do ensino de Química no ensino médio. O que é essa análise do vídeo? É a identificação da ideia principal do autor, determinando o que ele está apoiando ou contrariando. Observar também em qual contexto o argumento está inserido e se o autor oferece uma solução para os problemas que possam surgir na sua discussão. Tudo isso, gente, em apenas duas laudas. Aqui segue o exemplo dessa estrutura da análise. E aqui nós vamos direto agora para a avaliação da unidade 2. Atividade prática, também de arquivo único. O que é que eu quero? Pesquisem sobre a prática, como a prática é utilizada na escola, como parte do processo de ensino-aprendizagem, como é que ela é realizada. O que é essa descrição da prática? É uma pesquisa de campo a ser realizada numa escola de rede pública ou rede privada que oferta o ensino médio. O registro da visita será através da produção do relatório de observação. Aqui, na próxima slide, vocês observam que existe um modelo de como vocês irão fazer esse relatório de observação. É só ler com atenção, com cuidado, para um bem certinho e correto. Na avaliação da unidade 3, nós temos uma atividade prática de arquivo único. Observar e construir um relatório sobre os desafios enfrentados pelos docentes no ensino da química. Como é que essa atividade deve ser feita? Ela é uma pesquisa de campo a ser realizada numa escola de rede pública ou de rede privada que oferta o ensino médio. O registro da visita será através da produção de relatório de observação. Aqui também tem um modelo de como deve ser esse relatório. Na atividade da avaliação da unidade 4, temos uma atividade prática de arquivo único. Observar e registrar uma aula por meio de imagem e relatório, com o objetivo de verificar a presença da interdisciplinaridade no ensino da química. A descrição da prática é uma pesquisa de campo a ser realizada numa escola de rede pública ou privada que oferta o ensino médio. O registro da visita será através da produção de relatório de observação. E aqui também tem um modelo de como deve ser feito. Recursos que serão utilizados na nossa disciplina. Ambiente virtual de aprendizagem de suas ferramentas, textos e vídeos. Aqui seguem as referências da Silva, de Araújo, Lopes e Lorizente. Maceto, Silva. Ok. Aqui nós encerramos a nossa apresentação da nossa atividade. Também vamos ter a nossa atividade presencial. Observem que nessa atividade presencial, nosso objetivo é apresentar a disciplina aos alunos bem como introduzir um tema lúdico para a discussão. Procedimento. Nós vamos dividir em cinco equipes. Cada um fará a leitura. Todos, né? Todos da equipe farão a leitura do texto que trata sobre a pesquisa científica e a formação acadêmica. Em seguida, nós iremos dividir em equipes. Vejam aqui o passo a passo. Nós faremos a leitura, a discussão por equipe e os temas serão divididos. O que é a formação acadêmica e qual a importância da pesquisa na qualidade de nossas crenças. A equipe dois. O que significa a máxima? Não bloquear o caminho da pesquisa enunciado, dado pelo filósofo Pace, de 1839 a 1914. A equipe três. Explicar sobre a desonestidade intelectual. A equipe quatro. Como lidar com o dogmatismo e o libilismo. E a equipe cinco. Qual o entendimento sobre a aceitação crítica de crenças infundadas. E em seguida apresentar para todos, cada equipe, qual foi o seu entendimento. Aqui estarei presente mediando essa apresentação de vocês. E aqui nós temos uma frase de reflexão. Desejando para vocês bons estudos. Onde Rubem Alves nos diz. Há escolas que são gaiolas e há escolas que são asas. Até mais, turma. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho